Não tem ar condicionado, o ventilador bico Eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda no calor Eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda no calor Elas sentam sem massagem me chamando de amor E pra novinha trivida eu vou te mostrar quem eu sou Eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda no calor A novinha do secto! Victor Nilsky, a qualidade dos paridões Eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda no calor Elas sentam sem massagem me chamando de FJ e amor Eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda no calor Eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda no calor Eita que novinha trivida balança essa raba na frente do paredão É só catucadão, só catucadão, só catucadão, só catucadão É, Pertório, isso é o trem do Ziave de volta às ourinhas Gela o paredão com a olhada, estraga esse grau DJ Bruno Pimferro, o mural dos paredões Não tem ar condicionado, o ventilador Eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda no calor Eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda no calor Ela vai sentar sem massagem me chamando FJ e amor No baile do MV sem massagem ela senta com amor É só foda, é só foda, é só foda no calor É só foda, é só foda, é só foda no calor Baile do MV sem massagem é foda no calor É só foda, eu sou foda, é só foda no calor É só foda, é só foda no calor Ele cifra, joga na voz Swag e o que existe Tchau, tchau